O pessoal está brigando. Recado pessoal da CEF. O pessoal está me perguntando, professor faz simulado, faz simulado. Como se fosse uma coisa super legal, 120 questões, que significa cada item um vídeo, então são 120 itens. Vou fazer simulado uma ova, que eu vou fazer simulado. Vou sim, vou fazer dois simulados. Dois, dia 9 do 3 e 16 do 3. Senhores, 240 vídeos. Um vídeo por questão explicadinho e bonitinho. Todas as matérias contempladas igualzinho a prova, tá bom? E para você saber como é o NEAF, um vai gratuito aí, compartilhou já é gratuito. Então um é gratuito e dois são pagos, mas valores acessíveis e também com política de compartilhamento é bacana. Mas o que eu quero dizer, dia 9 e 16 de março, vocês têm o que fazer. Professor, é online? Online. Professor, eu faço a hora que quer? A hora que quiser. Agora, se fizer no dia 9 e tal, entra no ranking como todos. Se não, pode fazer depois, tá bom? Eu aconselho a fazer no dia? No dia. No horário? No horário. Para quê? Para se testar. Para testar adrenalina. Para testar nervosismo. Tudo isso é importante antes de uma prova. Ok? Hoje, entre, sei lá, entre agora, sexta-feira ou sábado, vocês já vão ver o produto aí bonitinho. Pergunte lá no grupo do Detran. Muita gente fez o simuladão lá. Então é bacana. Foi legal, não foi? Agregou? Só entre nós, pessoal. Muitas questões que foram desse simuladão do Detran, caíram na prova do Detran. E vê se o pessoal lá do Detran está xingando. Vê a quantidade de aprovados do NEAF que tem lá. Vê se tem alguma escola que aprovou o número, o número de escreventes e de agentes oficiais de Detran. Quem aprovou mais no TRT-15? Vocês viram a quantidade de alunos do TRT-15 aprovados do NEAF? Pois é. Então, por favor, o convite está feito. Já deixa isso separado. Pessoal, eu não posto de jeito nenhum no domingo. Faz na segunda-feira. Pode fazer depois. Se puder respeitar o horário, que é para ver tempo de prova e tal. Você sabia que tem gente que vai fazer prova e não consegue ver negócio de tempo, de nervosismo? Vai deixar para treinar lá no dia? Lógico que não. Eu quero esse grupo arrebentando na Caixa Econômica Federal. Então, portanto, pessoal, tem de testar os simulados. Por favor. Tá bom? Obrigado e estou gostando de ver esse grupo. Estão estudando firme, estão colocando questões e nada de sobrepor ao colega. O importante é trocar informação. Tem vaga para todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.